Música Nelilto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fidorento Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, esse baqueiro tá batendo O braço do cara tava feio, quente Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra eu chamar a polícia, na hora que ele tava me batendo, ele tava ruim não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim Aí eu comecei a passar mal, fazer um ser de vômito, pensei que esse baqueiro tava bravo, mas ele tava mais E ele pagou de polícia também, rapaz, só não, você fica na poção, fica na poção, não só vai tomar pedrada Não tinha revólver, tacou pedra Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso, não é de pular? O que é que tem, essa cerca elétrica? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já estourou a dela, não é de entrar Ele não levou nenhum choque? Não, levei Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não dói, não Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que tiver lá dentro Dessa vez não compensou, né? Não compensou, vai dormir, comer de graça? É, tá aí, realmente, vai dormir e comer de graça Não compensou, vai dormir e comer de graça? Não compensou, vai dormir e comer de graça? Obrigado.